ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Duas mulheres são vítimas de importunação sexual em coletivos de Manaus. Em Parintins, professora é denunciada por amarrar aluno de 4 anos na carteira escolar. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, recebe título de cidadão do Amazonas e volta a defender a Zona Franca. Parlamentares do Estado encaminham pedido de interdição da rodoviária de Manaus ao Ministério Público. 70% dos pescadores no país podem deixar de receber o seguro defeso por pagamentos fraudulentos. E no Amazonas, pelo menos 500 aposentados podem perder o benefício por falta de cadastro no Amazonprev. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Boa noite pra você. Nós começamos esta edição do Jornal em Tempo mostrando novos casos de importunação sexual dentro de ônibus do transporte coletivo em Manaus. Só ontem à noite foram duas denúncias. O transporte é da linha 822, que faz rota no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. A vítima, uma mulher de 28 anos, não quis se identificar. Ela entrou no coletivo na avenida Djalma Batista quando voltava para casa. Ainda abalada com a situação, relatou com detalhes o momento de pavor. Tinha só uma cadeira desocupada ao lado dele e eu sentei. Então ele olhou pra mim até então e não vi nenhuma maldade, né? Só que depois de um tempo ele começou a ficar me encarando todo o tempo. Ele estava com o celular, estava com o fone. Eu vi que ele estava se comunicando com, eu acho que com a namorada, né? E aí eu fiquei olhando todo o tempo pro lado direito do coletivo, né? Pra mim não ficar olhando pra ele, ele todo o tempo me olhando. Quando estava ali na Marsecheira, eu percebi que ele estava me encarando e estava com o pênis pro lado de fora e se masturbando. E ele não parou mesmo eu prestando atenção nele, né? Como se ele estivesse me convidando a fazer o ato com ele. Assim que foi abordado pelos policiais, Isaías Bentes Mendes, de 24 anos, confessou que estava cometendo o ato no coletivo. O crime aconteceu dentro deste transporte coletivo por volta das 10h30 da noite. Logo que a vítima percebeu o ato, se levantou e avisou para os passageiros que estavam atrás o que estava acontecendo. Ela também foi até o motorista, que não hesitou em levar o rapaz para a delegacia mais próxima. O suspeito foi preso por importunação sexual e pode levar pena de 1 a 5 anos de prisão em regime fechado. Na mesma noite, uma jovem de 17 anos também sofreu importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo. Segundo relatos da vítima, um homem que não teve a identidade revelada encostou as partes íntimas no corpo dela. Durante o ato, ele ainda a agrediu com um empurrão, depois que ela ameaçou reagir. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Este motorista diz que já presenciou uma situação de importunação sexual dentro do ônibus que dirige e acredita que esse tipo de crime não pode ficar impune. A passageira tomou a providência certa. Então, você que estiver a passar por uma situação dessa, não hesite em comunicar ao motorista. A gente toma as mesmas providências, a gente para uma viatura ou leva até a delegacia mais próxima, para que as autoridades tomem as providências cabíveis. Não fique calada, tome as providências. Um presidiário do Semiaberto foi executado agora há pouco no São Geraldo, Zona Centro-Sul, aqui da capital. O repórter Valdir Adriano traz as informações ao vivo para a gente. Valdir está no ar? Olá, boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Pois é, o crime foi aqui na Rua João Alfredo, que fica no bairro São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. A vítima foi identificada como Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 25 anos. Trata-se de um presidiário do Semiaberto. Inclusive, estava com tornozeleira eletrônica quando foi executado por ocupantes de um carro, possivelmente um Etios Vermelho, que estacionou ali na Avenida Boulevard Álvaro Maia. E, em seguida, se aproximaram aqui, onde a vítima estava próxima a uma praça, lá aqui na saída da Avenida Boulevard Álvaro Maia, e já dispararam pelo menos cinco vezes. Três tiros atingiram a cabeça da vítima e dois a região do tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência já esteve por aqui e já confirmou o óbito da vítima. Agora estamos na guarda somente do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo desse rapaz que era presidiário do Semiaberto pelo Crime de Tráfico de Drogas. Eu volto com você, Estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo, um homem foi preso, suspeito de assaltar uma drogaria na zona centro-oeste de Manaus. Junto com um comparsa, ele ameaçou as vítimas e ainda levou a renda do estabelecimento. As imagens do circuito interno da drogaria localizada no bairro Dom Pedro mostram o momento em que os dois homens chegam ao local. Eles andam pelo estabelecimento, rendem um funcionário e depois fogem. O crime foi no último dia 13 do mês passado. O homem de blusa azul com listra no meio que aparece no vídeo é Daniel Henrique Pinto da Costa, de 25 anos. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira em um sítio, no quilômetro 15 da rodovia federal BR-174. Segundo informações da polícia, no dia do crime, Daniel estava com um comparsa identificado como Elton Carlos dos Santos, também de 25 anos. Eles renderam e ameaçaram as vítimas e em seguida fugiram levando a renda do estabelecimento. Tanto Daniel quanto Elton, que está foragido, já possuem várias passagens por roubo. Chegamos à autoria, fizemos os levantamentos de investigação e verificamos que o Elton, por exemplo, ele tem sete anotações, boletins de ocorrência de crimes contra o patrimônio, no caso roubo majorado, possui uma condenação e responde a outro processo da justiça por roubo também. O Daniel, que foi preso pela equipe, ele também tem uma condenação, estava de tornozeleira eletrônica e responde a outro processo também por crime de roubo majorado. O suspeito chegou a se internar em uma casa de reabilitação para dependentes químicos para despistar a polícia. Daniel foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. A polícia continua as investigações para localizar Elton. Quem tiver alguma informação sobre o suspeito pode entrar em contato pelo Disque Denúncia através do número 181. E olha só, uma professora de uma escola em Parintins foi denunciada por ter amarrado na carteira escolar um aluno de 4 anos de idade. O caso aconteceu na semana passada, na escola municipal Jaime Lobato. Mas os pais só ficaram sabendo do fato nesta quinta-feira, depois que o menino contou que estava com vergonha porque a professora tinha amarrado ele na frente de todos os colegas. Foi o próprio pai da criança que fez a denúncia no Conselho Tutelar, indignado com a forma como o filho foi tratado dentro da sala de aula. Eu fiquei sem saber o que fazer, para falar a verdade. Eu já procurei o Conselho Tutelar, já fiz o BO, tá? Mas eu quero que tenha tomado uma atitude que ela saia daquele colégio porque essa mulher não tem condição de dar aula para criança nenhuma. O Conselho Tutelar de Parintins, assim que o notificado, acionou a Secretaria de Educação do município para tomar as providências cabíveis sobre o caso que revoltou os familiares da criança. E nós vamos tomar uma providência como Conselho Tutelar. Vou levar esse assunto lá em cima, lá para o nosso secretário João. E vamos tomar uma providência para ver o que a gente pode fazer para justamente não acontecer mais isso com as nossas crianças, né? A professora suspeita de amarrar a criança na cadeira não teve o nome divulgado e viajou para Manaus depois de pegar uma licença de três meses. A gestora da escola, Raimunda Jacauna, disse que o educandário já tomou medidas em relação ao caso. Eles me procuraram a direção e nós fomos, foram relatados os fatos de duas mães. E aí nós conversamos e acertamos que eles procurassem, né? Os órgãos competentes. Então, esse caso, ele está na justiça. A seguir, ministro do STF, Ricardo Lewandowski, recebe título de cidadão do Amazonas e fala sobre a importância da Zona Franca para o Brasil. É já já. Legenda Adriana Zanotto